Você já sentiu o seu coração batendo mais acelerado? Ou batendo fora do ritmo? Você sabe por que isso acontece? Hoje a gente vai ter mais um vídeo da nossa websérie de cardiologia do Hospital Encore. E o tema de hoje é palpitação. Eu sou a doutora Helen Guimarães, cardiologista, arritmologista e eletrofisiologista do Hospital Encore. Nosso coração bate em torno de 100 mil vezes por dia. Esse coração, que é uma máquina perfeita, deve fazer isso silenciosamente. Quando a gente tem a percepção dos batimentos cardíacos, é o que chamamos de palpitações. As palpitações podem ter de origens completamente benignas a doenças que precisam ser avaliadas e tratadas. Um exemplo, se o seu coração acelera no esforço, é normal. Se seu coração acelera durante sustos, aborrecimentos, estresse, também pode ser de origem não cardíaca. Agora, em algumas situações, doenças cardíacas como arritmias graves, potencialmente fatais, infarto, pressão alta, podem gerar também palpitações. Como saber se essas palpitações são normais ou não? Não vou te dizer que é fácil. Você vai ter que procurar o cardiologista. Alguns sintomas podem estar associados a palpitações, como falta de ar, dor no peito, suor frio, tontura e desmaios. E esses sintomas são muito importantes também no diagnóstico. Quando se preocupar com suas palpitações? Simplesmente quando tê-las. Procure sempre o seu médico para poder fazer uma avaliação adequada. No Hospital Incori, nós temos um serviço especializado para sua avaliação. Dentre eles, nós temos médicos especializados em arritmias cardíacas, exames específicos para fazer a sua avaliação, como, por exemplo, de um simples eletrocardiograma até procedimentos invasivos, como estudo eletrofisiológico. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Quem sabe você pode ajudar alguma pessoa a cuidar do seu problema. Siga-nos nas nossas redes sociais e acompanhe o conteúdo dos nossos próximos vídeos da websérie. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto